Um petisco sensacional para fazer para um final de semana, uma reunião de amigos, A2, linguiça bêbada. E com ela, a famosa esposa estagiária, Sheila Morello. Fica com a gente que ela vai te contar tudo. Se alguém tinha dúvida de que eu sou baixinha e ela é alta, a dúvida acabou hoje, né? Bem-vinda, Sheilinha! Oi, Dani! Muito obrigada! A Sheila tem um canal, vai aparecer aqui, esposa estagiária, no Instagram. Segue ela, além de dar dicas excelentes de mesa posta, ela também dá dica da danada, da panela de pressão elétrica, que é fantástica, né, Sheila? É fantástica, Dani. Mas tem que saber usar. Eu ganhei a minha tem duas semanas e tô, ó, de butuca no canal dela, aprendendo tudo. Então ela veio hoje ensinar a linguiça bêbada e ensinar a usar a danada, porque modernidade é tudo, gente. É verdade. Vamos lá, cozinha sua! Oi, gente! É um prazer muito grande estar aqui com a Dani, né? Aliás, aqui, esse espaço é um espaço que me remete a muita coisa boa e gostosa também. E aí, hoje eu vim aqui trazer pra vocês a dica da linguiça bêbada na panela de pressão elétrica. Eu amo a panela de pressão elétrica porque eu acho que praticidade é tudo na vida. E fazer uma comidinha aqui que você pode deixar fazendo e tomar conta de outras coisas... E fazer uma mesa bonita enquanto isso, gente, isso é vida, né? Não tem preço. Então, assim, a panela elétrica, ela é muito simples de ser usada, tá? Você tem algumas formas... É que aqui fica mais difícil pra gente, porque a gente tá ao contrário, mas ok. Então, você tem algumas formas aqui. A minha é o modelo mais simples, tá? Com o botão analógico. Aqui ela tá desligada e conforme você vai virando, você tem os programas, né? Com determinado tempo. O que que acontece? Se você quiser fazer um refogado, é só você virar e colocar em qualquer programa que ela começa a aquecer e você consegue... Eu tô sentindo já um calorzinho aqui. Já tá quentinha, tá vendo? E aí você consegue refogar. Colocou uma cebola, um alho... Você pode usar ela como panela, independente de tampar pra transformar em pressão. Inclusive, na receita de hoje, Dânia, a gente vai fazer, vai usar um pedaço, uma parte na pressão e uma outra parte sem pressão. É bom pra desmistificar a panela que é útil, é funcional, né? Isso. E assim, muita gente pergunta se é perigosa, né? Porque tem muita gente que tem medo de panela de pressão. E aí é que eu acho legal, porque a pessoa que tem medo, ela pode comprar uma panela de pressão elétrica e usar sem medo. Não vai explodir? Não vai explodir. E a minha, na minha casa, como tem pouco tempo que eu tô usando, eu achava que ela tinha que fazer... E eu descobri que quando ela tá fazendo... Não tá na pressão. Então, Sheila, ensina, por favor. Ela tá silenciosa, né? Ela é silenciosa. Quem tem aquela agonia do... Vai explodir? Não acontece. Não acontece. Então, ela é bem silenciosa, ela tem algumas travas... Cada modelo é diferente, é claro, né? Mas ela tem algumas travas de segurança. Aqui, olha... Tem um pininho, né? Tem um pininho. Você fechou. Ó, uma vez que você fechou, aqui tá na pressão. Aqui você libera a pressão e aqui você cozinha sem pressão. E aqui, ó, essa travinha, quando ela tá pra baixo, ela tá na pressão. Quando você for liberar... Ela sobe. Ela vai subir. Quando ela subir, é que você consegue abrir. Mesmo que você tente abrir, se ela tiver com pressão, você não vai conseguir. Você vai ter que liberar a pressão pra poder abrir. E ela é bem prática. Uma coisa que é importante de você usar sempre utensílios de silicone. Inclusive, pra não estragar o teflon. Tá? Mas você consegue fazer basicamente tudo. Até aquele leite condensado que você transforma em doce de leite. Você consegue fazer na panela de leite elétrica mesmo. Também. É vida. De verdade. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma coisa que vocês queiram saber sobre a panela? Não, eu acho que é isso. É isso? A panela ensinou a travar, ensinou onde cozinha, ensinou onde tem pressão. Porque, pra mim, a impressão é aquela pressão antiga da panela de pressão. Que faz... Fazendo... Botei uma carne assada em casa. E parece que vai explodir, né? 25 minutos, a carne tava dura. Então, essa é a dica da Sheila. Não pode fazer barulhinho. Então, vamos lá. Vamos lá. Começa. Bom, vou começar colocando aqui, ó. Cebola. Quantas cebolas? Duas cebolas médias? Duas cebolas médias, fatiadas. Pode ser grosseiramente, porque a cebola vai sumir. Na verdade, ela vai meio que derreter, vai caramelizar. Entendi. Tá? Então, você pode picar de qualquer jeito. Aliás, essa receita aqui, gente... Não é uma receita, é uma dica, né? É uma dica, porque é aquela receitinha pra quem... Sabe quem não domina a cozinha, mas quer dar uma impressionada, quer fazer um petisco gostoso? Isso aqui. E o canal dela bomba, gente. Tanto de mesa posta, como de receita. Ela dá sempre dicas fantásticas. Adicionem ela lá no Instagram, que vocês vão ver. Linguiça, quanto tem? Tem meio quilo de linguiça. Você pode usar... A linguiça que você quiser. É, pode usar toscana, pode usar aquelas artesanais, né? É o que você quiser. Ó, a gente já cortou aqui a linguiça, mas se você quiser colocar ela inteira também, cortar depois, também pode. E já tá... Tô sentindo um calor aqui, tá, gente? Um calorzinho. Ó, só misturei. Sal. Vou colocar o sal. Quem não viu, tem uma outra receita da Sheila aqui no canal. A gente vai colocar no card, no final dessa receita. Tá lá um brigadeirão fantástico também. Que vale a pena pra sobremesa depois disso aqui. É verdade, aquele brigadeirão super fácil de fazer, né? Super fácil. Eu gosto de coisa assim, fácil, prática, porque a gente não é só cozinheira. A gente é mãe, a gente é profissional. A gente cuida de mil coisas ao mesmo tempo. Então, tem que ser prático. Tem que ser prático, é verdade. Rápido, né? E hoje em dia tudo facilita, os eletrodomésticos facilitam. Por que não aproveitar essa facilidade? É verdade. E aí aqui você condimenta como quiser, né, Sheila? E aqui, é, você condimenta como você quiser. Eu coloquei sal, pimenta do reino, é a gosto. E aqui a gente vai colocar a cachaça, que é o que vai deixar a sua língua e essa bêbada. Ligia Bernardes tá ali hoje, ela não grava, mas ela tá ali, só esperando. Só esperando. A cachaça tá sorrindo ali. Ó, meu Deus. Eu falei pra ela que eu ia falar isso, gente. Ela não é alcoólatra, eu juro por Deus. Eu só implicando, sem medo. Tadinha. Olha, aqui tem 120 mililitros, tá? Da cachaça. Você pode escolher a que você preferir. Não precisa ser uma cachaça elaborada, envelhecida, porque ela vai evaporar. Aliás, uma coisa que as pessoas sempre perguntam é, não fica com cheiro de cachaça? Evapora, né? Não fica com gosto da cachaça? Evapora. Evapora mesmo. Assim, quando ela diz evapora, gente, eu gosto sempre de ser muito clara. Evapora, não fica com cheiro, não fica com gosto. Mas entendam que existe um teor alcoólico no alimento que vai ficar. Então é sempre muito importante a gente deixar essa dica. Não vai ter gosto, não vai ter cheiro. Mas o teor alcoólico vai estar ali, tá? Mas pode comer e dirigir, não tem problema. Olha, agora a gente vai ajustar aqui, ó. Pra cerca de 15 minutinhos, tá? Então ela refogou um pouquinho fora da pressão. E agora tá com a pressão ativada. Não tá com a pressão liberada. E agora roda o reloginho aí, Paulo Machado. Em 15 minutos a gente volta pra mostrar. Passados 15 minutinhos, não é isso, Sheila? Isso. Olha como é silencioso, gente. Ela está na pressão. Mas não faz barulho. Essa? Isso aí. Aí agora vai fazer barulho porque a gente vai liberar a pressão, ó. Não explode. Tá vendo, ó. O pino vai subindo. Isso. Aí ele vai começar a descer porque vai liberar a pressão. Tá fazendo bolinha aqui, ó. O cheiro tá bom. Tá mesmo, ó. Não mexe enquanto não sair toda a pressão. Até porque ela não vai abrir. A impressão que dá enquanto tá ativa é que tá desligada a panela. Porque não faz nenhum barulho. Não faz nenhum barulho. Então o pessoal que tem medo, né? Tá seguro. Tá seguro, não vai ficar com... Foi aquela impressão da panela de pressão. Gente, praticidade. Tem gente que demora três horas pra fazer um feijão. Aqui você bota e ele se faz sozinho. Sozinho. Depois você só tempera. Você pode tomar banho, assistir a novela, fazer o que você quiser. E ele tem método de programação também, não tem? Programa pra ligar sozinho? Não. Não. Essa não. Tem algumas que tem. Entendi. Essa aqui não. Essa aqui você coloca. Você programa e ela vai. E ela vai. E mesmo que você passe alguns minutos, ela vai ficar aquecendo apenas. Ela aquece, liga, desliga no aquecimento, né? Fica no aquecimento. Como no modo espera. Ó, tá liberando aí. Ainda tá. E aqui, ó, tá travada. Não vai abrir. Hum, o cheirinho tá muito bom. Tá mesmo. Lígia, você vai ter que experimentar, hein? Você vai ter que entrar aqui pra experimentar. Lígia tá ali, ó, salivando. Tá com cara de lobo mau. Tá. Passado o tempo, não faz nenhum barulho. Pode abrir, né? Ó, ela vai tranquila. Aí agora, vocês estão vendo que aqui, ó, ainda tá com bastante cachaça. Aí agora a gente vai dar uma mexida. Toma. E vai deixar... Se eu estivesse sozinha em casa, eu já achava que tava errado. Não, tá certo, olha. Agora a gente vai deixar apurar essa cachaça aqui, porque ela vai caramelizar a cebola. A cebola vai ficar bem escurinha. Então a gente vai... E a própria linguiça também vai ficar mais escura. Então a gente vai ligar de novo, não é isso? Isso. Vamos ligar. Vamos colocar aqui em qualquer programa. E vamos deixar a panela destapada. Começa a borbulhar. Ela vai ficar com uma cor mais bonita, porque ela tá só com cor de... Isso, tá com uma cor meio feia, né? De cozida só. A gordura aqui separando, é assim mesmo. Mas vai ficar uma delícia. O cheiro tá muito bom. A própria gordura e a cachaça é que vão dar o toque na cebola. Beleza. Vamos deixar aqui e a gente já volta. Bom, passados o quê? Uns 20 minutinhos, né, Sheila? Já tá toda douradinha. Olha que linda. Você percebe também que sumiu a cachaça e a cebola também. E a cebola tá sequinha. Tá completamente sequinha. O cheiro tá maravilhoso. E se você não anotou, não precisa correr, pegar papel, nada disso. Vai tá tudo aqui embaixo, na descrição do vídeo. Junto com a roupa da Sheila, esposa estagiária. Seguem ela no Instagram. Em breve ela vai tá com o canal aqui no YouTube pra vocês. Então aguardem o canal da esposa estagiária junto. Não deixem de seguir o umbigo no fogal, hein? E agora... Vamos trocar muitas figurinhas. Vamos trocar muitas figurinhas de mesa posta, de receitas. Tudo que a Sheila faz é uma perfeição. Então sigam ela. Agora vou fazer o sacrifício, chamar a Lígia Bernardes... Vem, Lidinha. Pra provar. Acho que com essa aqui vai melhor. Que ela tá aqui como? Falivando. Ansiosa, aguardando este momento. Vambora. Momento queimar a boca. E uma coisa que é legal também falar é que como você deixa a panela destapada, você consegue ver o ponto... Que é esse douradinho, né? Exato. Quem gosta mais moreninho deixa um pouquinho a mais. Quem gosta de um caldinho pode ir pingando um pouquinho mais de água pra fazer um suquinho. Um caldinho, um caldinho. Mas essa aqui eu tenho certeza que tá perfeita. O cheiro tá aguando. O cheiro tá maravilhoso, né? Olha que linda. Ela é a pessoa da mesa posta. Ela botou tudo organizado. Toma. Toma. Amigas unidas, engordam unidas. Vamos lá? Vamos para o sacrifício. Um, dois, três e... Bom, num nível que é bom demais. Muito, muito bom. Gente, façam essa receita. Façam aí, não esquece de marcar a hashtag umbigo no fogão cakes, hashtag esposa estagiária. E conta pra gente aqui embaixo o que você achou. Isso aí, não deixa de comentar porque a gente quer saber o feedback, tá? Isso aí. Tchauzinho, gente. Até a próxima. Vamos continuar. Tchauzinho, gente. Tchauzinho, gente.